Fala galera do canal Hooligans, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans e Manos Pra gente dar uma quebrada aí nas nossas plays de Guild Wars 2 que estão insanas e a gente tá upando o nosso guerreiro A gente vai vir um pouquinho pro Final Fantasy XIV porque eu quero mostrar pra vocês como é que tá a minha expansão e como é que tá o meu personagem Tá? Vocês tão vendo aqui que eu tenho Shadowbringers, foi uma expansão que lançou aí ano passado Então realmente tem bastante conteúdo ainda pra gente ver e pra gente fazer porque eu não cheguei no final da expansão ainda E a galera fala que o final dessa expansão é muito top e eu quero chegar no final da expansão Aí vamos dar um start aqui, manos, e pra quem ainda não conhece nada sobre Final Fantasy A gente cria um plano pela Steam, né, pra gente poder pagar mais barato e nesse plano a gente pode criar um personagem por servidor Eu tenho esse Hooligans aqui desde o Trial, que é quando a gente vai lá na Steam e a gente baixa o Trial A gente pode jogar de graça até o level 35, pra quem não sabe e quiser jogar Final Fantasy agora É só ir na Steam, você vai poder jogar de graça até o nível 35 Pra ver se o seu PC roda legal, pra ver se fica bem bacana aí, pra você ver se curte a jogabilidade, né Eu comecei um pouquinho chato as quests depois que vai desenvolvendo o jogo e vai ficando mais bacana Eu tinha um Char que era um Micoach Depois ele virou um Lalafell, que é aquele pequenininho Se eu botar New Character, dá pra mostrar as raças, né Vamos pôr aqui um New Character só pra gente mostrar Eu tinha o Micoach, que era esse aqui Depois eu usei uma poção, que no level 50 a gente ganhou uma poção e a gente pode transformar Eu transformei ele em Lalafell, pra dar aquela zoada E Lalafell é bonitinho, velho, Lalafell é gostosinho de jogar Ele é pequenininho, todo fofinho, tem uma vozinha, tá ligado? E aí depois eu transformei na Vieira, pra transformar na Vieira Eu fui lá no site e comprei uma poção Depois você não ganha mais essa poção do level 50, aí você tem que comprar O único ruim da Vieira que eu percebi é que eu não consigo usar a Elmo com ela por causa dessa orelha gigante Aí fica zoado, né, na verdade eu não consigo nem equipar o Elmo Sei lá porquê, mas é... fico nessa E aqui tem todas as opções de criar personagens Vocês estão ligados que, mano, Final Fantasy em questão de beleza é um jogo absurdo, né Ele tem os seus poréns aí na questão de PVP Eu acho que é só no PVP mesmo E no crafting, que o crafting do Final Fantasy é um pouco mais difícil Não é que quer dizer que é ruim, mas que ele é um pouco mais difícil Esses são os pontos que por enquanto eu acho ruins, né Mas vamos sair aqui da progressão do personagem E vou logar aqui no meu Deathknight Que é a nossa... nossa... Eu criei ela toda bonitinha, pá, toda sexy Aí botei a roupinha, ficou muito louca Vou logar aqui no nosso Deathknight Oh, the character selects not properly loghead Que? Você é certeza que deseja viver aqui? Sim Por favor tenta ir logar depois Quão que é que eu saiba? Então, na verdade eu vou logar depois Que que é que eu saiba? Tá, vai, cara Não consigo logar no meu game tava no servidor errado não tava no b remote ali pra quem não sabe onde eu jogo jogo no b remote agora tá explicado é bom que a gente vai tirando a dúvida de todo mundo aí é os lodens são bem bacanas eu tô aqui na cidade principal né que é uma das três cidades principais em salominsa e essas mensagens eu posso tirar o final fontes ele tem diversas configurações né se você vier aqui na no hud você pode configurar como se fosse um elvu e você configura tudo aqui você pode arrastar as barras o gouge que é como se fosse a especialização da sua classe é consegue arrastar as barras o mapa é tudo personalizável isso é que eu acho muito bacana porque ele já é na rede do game é outra coisa da hora que eu posso mostrar pra vocês no final fantasy e que muitos de vocês já sabem mas tem alguns que não sabem é que o mesmo personagem ele pode ser todas as classes e todos os jobs da vida tá vendo aqui do lado é por exemplo todos os tanques gladiador warrior dark knight e gun breaker os que estão assim clarinho quer dizer que eu já tenho eles e eu tô o pano tava o pano mais frenético o único ruim que toda vez que você reinstala o jogo que vai jogar de novo você tem que configurar as barras e configurar os personagens equipar e modificar a barra de skills eu só arrumei a barra de skills do defknight por enquanto que é o que eu tô jogando mais é o que eu quero pá mas antes eu jogava de ouro então vocês vão ver que o meu olho ele tá no level 70 e esse aqui tá no 66 existem várias maneiras de você upar no final fantasy uma delas é fazer as quest principais que são essas quest estão marcados aqui existem com as secundárias também né e a gente vai teleporta nesses cristais aqui que são os pontos de referência e aqui a gente pega montaria e vem andando tem mapas que a gente pode voar quando a gente pega uns cristais tem outros mapas que a gente não pode voar e nem fazer tudo a pé é mas isso é normal né a maioria dos jogos é assim aqui a gente não precisa farmar em muita reputação para poder voar a gente só precisa pegar esses cristais mesmo e liberar o mapa é outra coisa que eu tava falando pra vocês os personagens tá vendo a única coisa que muda é a arma se eu trocar minha arma aqui por exemplo por exemplo eu quero trocar minha arma eu colocar um staff esse staff aqui do meu black mage esse aqui ó stardust beleza ele já vai puxar meu black mage tá vendo já virei black mage e aí que eu faço eu clico aqui e equipe os guias do meu do meu black mage que aqui é o equipo que já está recomendado que você tem né já era já virei black mage vocês viram que as minhas skills todos aqui na barra já mudaram e eu já posso começar a joinha as dungeons as paradas como dps meu gaúcho aqui tá tudo desconfigurado tá galera porque eu não joguei de black mage ainda mas uma coisa que está configurado é o meu dark night e eu deixei aqui pra vocês verem o guerreiro eu só não configurei as paradas na 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 barra ainda mas o guerreiro é da hora mano essa armadura que eu comprei ela tá um pouquinho mais forte esse guerreiro é insano meu amigo isso aqui quando você ativa isso aqui as skills dão uma procada é tipo um rage fury bolado que ele tem e aí a gente pode usar todas essas skills aqui ó aqui que eu tô numa área de coisa não dá pra utilizar as habilidades esse aqui como eu tava falando pra vocês do up esse aqui ele tá level 70 então a minha missão aqui ela é level 70 eu poderia continuar a história principal até chegar no shadow bringers né que já tá quase já começa agora o shadow bringers no 70 80 e aí a gente vai upando pra ver a história só que como eu tô jogando com dark eu preciso fazer com outros conteúdos para poder farmar eu poderia fazer side quest poderia mas eu acho que não é bom quando a gente está jogando com alt por exemplo o meu guerreiro leva mais alto e o dark night é um o level mais baixo então eu tenho um bônus de xp com o dark night é pouca coisa mas dá pra brincar eu posso comer a comidinha que eu ganho mais três por cento e aí eu posso fazer outras coisas uma das coisas que é aqui toda todo dia a gente tem isso aqui resetando eu já fiz a de level a de level 50 60 dan isso aqui são dungeons você quer enfrentar um bozes que se fazer quest é uma dança gigantesca que é parte da história esse guild rest é como se fosse um desafiozinho curtinho você fazer alliance raids é uma raid da hora pra caramba que é só bosse mata um tanto de de voz e aqui normal redes também que são as raízes do final fantasy normal e aí manos o que eu faço eu faço as danças e o leveling eu vou tornar uma dança aqui mesmo já tendo feito porque eu quero mostrar pra vocês as danças mais fortes que eu tô podendo fazer para vocês verem questão de belezura neto se o game está valendo a pena se é bonito se o combate bacana então eu vou fazer uma dança aqui e como eu tô jogando de tanque o o o dark night ele não pode ser mais nada ele é tanque ele é tanque e foda-se aqui as classes são meio que cadê deixa eu abrir aqui pra vocês de novo as classes elas são meio que que locadas eu não posso ter um eu posso até fazer meio dps quando eu entro de off of tank eu sou dps mas aqui você ativa um talentinho esse grit e aí aumenta o agro e automaticamente você é tanque e os bichos vão virar em você pra caralho é não tem como fugir disso aqui e ele é dividido aqui ó todas as classes então você tem mais uma noção do que você tem que fazer você tem que ficar ligeiro que por exemplo se você é conjurer o conjurer ele vai virar é white mage ele eu acho que ele só vira white mage o scholar é outro healer aqui são só os healers né tanto verdinho derbu e o astrologian você começa upando também tem uns que vocês têm que comprar umas classes que são é porque faz tempo que eu não joga galera então eu tô meio que esquecendo mas vocês têm que upar umas classes antes a primária por exemplo para virar um black mail você tem que upar o tal maturge que você pega não tá aparecendo aqui porque acho que não aparece né não me engano pujilista aqui são as profissões tem essas profissões também mas profissão a gente não vai falar muito nesse vídeo não mano tá aparecendo tal maturge e só tá aparecendo aqui black mage mas se eu aqui ó black mage barra tal maturge então se eu upar o tal maturge até um certo nível que eu não lembro agora qual que é o nível eu acho que é level é 35 no 35 mesmo você já consegue virar o black mage se eu não me engano eu tenho que confirmar isso pra vocês mas aí você já vira a você pega a próxima pedra aqui né eu sou crystal e viram black mage e assim você também tem as missões do da sua classe tem as missões do mundo tem a missão da expansão né tem as dungeons tem tem tudo isso precisa poder fazer tem pet para caçar tem montaria tem tem um monte de coisa e só tá demorando nessa porque eu queria que de um ass rápido aqui porque eu tô jogando de tanque tem os mog nem os glamour galera consegue fazer um glamour da hora e você consegue pintar as coisas aqui se eu não me engano é para poder pegar um uma classe você pode ver no mapa por exemplo aqui ó se eu vi nessa quest out of the blue provavelmente essa aqui é a quest que a gente pega o blue mage ou não não sei shall we dance tem umas que é mais específico ó so you want to be a fisher quer dizer que você vai ser um pescador então você pegaria essa missão aqui e aí você começaria as quests de pescaria para poder pegar a profissão da pescaria so you want to be a rug aí o rug vira o rug o rug vira o rug mesmo que coisa sem graça é só eu tenho é o conjure eu sei que vira white mage que é healer né isso aqui vai ser substituído por white mage o marauder vira gladiador o warrior o marauder vira o warrior o dark knight simplesmente você pega dark knight mesmo e começa a opar o dark knight o gunbreaker que saiu na nova expansão samurai você pega no level 50 lá em kugani o archer nunca joguei maquiniche também não e tem muito menos dancer dancer que é na nova mas a intenção é ter todos no level 80 né mano a gente gosta de upar os personagens só que é um pouco demorado a barrinha que tá tímida e aí eu tô fazendo ainda as missões para poder pegar minha arma relíquia aqui tá ligado a arma não é assim ela é uma arma apagada e conforme você vai fazendo as missões para fazer a parte de relíquia ela vai ficando mais coloridona assim a próxima relíquia é uma apagada e vai indo até a gente pegar uma relíquia que é sinistra não vai ter ninguém com ela nas costas aqui para poder mostrar para vocês mas tem umas relíquia que eu acho linda velho as relíquia de de summoner puta que pariu velho é um é um livro o cara abre um livro e tem uma asa de demônio saindo do livro assim a coisa mais linda só que é difícil de pegar essas coisas que a gente tem que correr atrás tem que farmar mesmo tem que pegar item tem que pegar as moedas semanais por exemplo aqui a gente tem diversos tipos de moedas ó esse tombstone aqui é uma das moedas que a gente compra 7 na maior parte do tempo então a gente usa ele vamos ver qual dungeon que vai vir aqui let's see light party é uma party de quatro pessoas geralmente a gente faz a masmorra ah essa não é tão legal manos essa aqui é mais o menin tá é uma dungeon mas a gente vai fazer só a título de curiosidade eu queria um que tivesse um boss bem maneiro para a gente matar então para eu tankar tá ligado eu já vou ativar meu grit aqui para aumentar as paradas né tá todo mundo aqui e aí a gente pode ir embora eu já tive meu speed aqui e para tankar é bem simples a gente tem uma skill que a gente agra os bichos de longe a gente tem outra skill que a gente agrupa eles e já gera bastante agro então a gente só sai batendo e tenta dar mais skill em áreas que a gente tiver as habilidades são bem bonitas são bem caprichadas né e aí a gente vai embora segue o fluxo a gente pode apertar o z e ficar tirando toda hora a arma ou correr com a arma nas costas isso aqui é automático você consegue mudar as configurações também é importante deixar o healer bem salvo né você vê aqui você consegue ver a barra de água se você tiver tendo todos os três bichos que estão aqui aqui quer dizer que eles estão agrados em você é uma interface que é bem tranquilo aqui tá a par e a gente consegue ver todos em ordem o tanque o healer os dois dps e aqui pelo menos tem uns bichão maneiro para matar gente só que como eu toquei essa essa dungeon aqui ela é um pouco como de jornada roleta né roleta é meio que na sorte é um jornada específico é igual ou para quem conhece o oi é e aí eu tô fazendo coisa eu peguei uma mais baixo o level do que o level do meu personagem e aí que tá acontecendo tem skills que eu não posso utilizar eu consigo fazer com o pessoal normal mas algumas skills eu não consigo utilizar aqui você pode dar o louco e puxar o bicho simplesmente sair andando e deixa os dps bater é interessante porque você dá uma acelerada na no ritmo da dungeon a galera tá batendo ali nos bichos estão nem azul vambora let's go a gente dando uma acelerada tem você tem que ver mais ou menos como que é o nível do healer seu aqui o healer nosso é um sculler o sculler ele tem uma fadinha para poder curando junto então ele pode escolher uma fadinha de dps ou uma fadinha que vai curando junto né no caso vamos ver que build que ele fez eu acho que essa amarelinha é a que cura junto e aí se o cara tiver focando o rio o rio mesmo você consegue fazer uns pux maior né tem gente que tem tipo de healer que até pede para gente fazer pux maior do que de 3 em 3 só que às vezes eu prefiro prezar pela segurança da pare e fazer um school melhor menorzinho e sair correndo antes dos bichos terminar assim para poder puxar mais do que fazer um school de retardado e o aipa e tem que voltar lá atrás no ponto do lado que valeu né que a gente já puxa dois bichos a tranquilo não tem estresse tancar no final final fantasy é um negócio muito de boa mano tanto que eu tenho os dois que estão level mais alto do meu ali são simplesmente dois tanques é foda né eu tenho a eu tenho o meu black mage também se eu não me engano ele tá no level 60 deixa eu confirmar aqui o black mage 63 esse aí é o próximo dps o black mage velho ele é um dos dps mais sinistro que tem eu não sei como é que tá o dancer né porque eu não vi ninguém comentando a questão do dps do dancer mas o black ele é muito ao é isso eu sei ele é muito ao é mas o black mage o ao é do black mage até hoje é sinistro bom esse boss aqui é relativamente tranquilo eu tenho que tancar ele um pouco longe porque ele vai dar uma tipo ele se transforma né fica um bicho ali atrás dele eu tenho que tancar um pouco longe o ideal é a gente tancar o bicho sempre com ele virado para você e de costa para sua pt isso aí em qualquer jogo né mas aqui no final fantasy a gente acaba que fica mais nítido isso porque as skills a gente consegue ver as skills do boss no chão cara tipo bem nítido né não que a gente não consiga ver em outros jogos mas a gente consegue ver bem nítido velho vocês vão ver a hora que o boss der uma skill ali vocês vão ver que da hora e essa dungeon aqui ainda cara eu joguei uma esses dias velho que tinha um boss que ele segurava dois dois sabres de luz mano o bicho tinha quatro quatro braços segurava dois sabres de luz quatro sabres de luz era muito louco aí o segundo boss da dungeon era o minotauro sinistro minotauro só que aí eu tentei anotar o nome dela para poder fazer com vocês eu esqueci o nome e aí eu ainda vou tentar gravar essa dungeon podem ficar tranquilos também não esse bichão que tá vendo ali atrás ele vai dar um dano no chão tá vendo eu ia ter que trazer o boss para cá só que como o dano da party está muito alto eu resolvi não me mover e focar no dano o tanque a gente sabe que não tem muito dano né e o baú de loot ele é simplesmente assim ele é um baúzinho aí você escolhe se você quer ou se você não quer você teleporta vamos para a próxima parte aqui na lateral direita não sei se vocês perceberam vocês conseguem ver como que é o fluxo da dungeon tem umas dungeons que tem muito mais que isso aqui tá tem nove coisa e aí aqui as nossas quests normal e aqui a gente consegue acompanhar a conta que eu tenho de goldinho e mapinha o limite break é um golpe especial que cada classe tem esse golpe especial pode ser um dps sinistro ou pode ser uma habilidade de cura tem healer que tem uma habilidade de cura no nessa skill velho que ele levanta a par inteira teve uma vez que eu tava jogando uma dungeon o morreu todo mundo ficou o healer aí terminou de carregar o limite breaker ali né o limite break ele levantou todo mundo e a gente conseguiu matar o boss da trial cara foi uma luta que eu não esqueço nem a pau eu esqueci qual que é o boss da trial mas a luta em si eu não esqueço e tá vendo como é que é tranquilo a gente consegue tankar conversando os bagulho véi se vocês quiserem ver mais dungeons eu acho que o forte do final fantasy com certeza é o pve com certeza né as batalhas cara os chefes as trials mano as vozes que os cara bota para dublar é são pontos muito fortes desse jogo aqui o único ponto fraco né que é um bagulho que desanima a gente de jogar com certeza é o valor é o wow da vida a gente tem que comprar só que o final fantasy a gente acaba pagando 30 reais mas a gente tem que fazer um jeito que burla não é burla né é um sistema que a gente paga pela steam e a gente vai lá no próprio site da mogstation que é o site que a gente queria nossa conta e a gente log e faz tudo a gente bota lá a opção de pagar pela steam e pagar auto renewal né que tipo renovaria todo mês aí caso a gente queira cancelar a gente pode cancelar e caso a gente queira deixar cobrando todo mês a gente pode deixar cobrando todo mês também aí desse jeito a gente vai pagar apenas 30 reais se você fizer pelo próprio site do final fantasy mano aí os cara vão cobrar você em dólar uma fala uma parada mais mais monstra né só que aquela coisa depois que você comprou a expansão o que é meu caro porque eu tô jogando final fantasy agora fica caro pagar o final fantasy comprar a expansão do guild wars fica caro por bosta gente fica caro pra caralho só que eu consegui guardar um pouquinho do meu décimo terceiro do ano passado então eu consegui dar uma investida pra vocês aqui a gente tá na promoção pra vocês mas também é pra mim né porque eu amo jogar essas coisas aqui e acaba que eu tô me divertindo tô jogando os jogos que eu gosto e eu acabo trazendo pra vocês um conteúdo que me diverte né foi um bom investimento em momento algum eu acho que ah vou investir no canal vou comprar a expansão da parada só porque os cara quer ver eu não véi vou comprar só o que vocês querem ver eu vou comprar porque eu gosto de jogar e aí a gente consegue fazer muito conteúdo né muita coisa bacana e aqui tem gameplay mano aqui tem gameplay pode não ser de qualidade pode a gente pode inubar esses dia vem um cara no comentário aí falando seu noob pulinhos como você é noob você tá falando bosta não sei o que aí eu falei mano nunca falei que o meu canal de pro player tô falando o meu canal de gameplay velho que a gente vê como é que o jogo é a gente se interessa em jogar tanto que depois que eu eu achei muito da hora que depois que eu comecei a postar vídeo de guild wars aí manos brotou uma galera gente agradeço vocês demais pessoal que tem comentado aí que gosta de guild wars que amo o jogo e cê vê o quanto a comunidade do game é forte mesmo em 2020 sendo que o jogo foi lançado em 2012 é manos negócio é frenético também não final fantasy da hora que você chega no menu adanjo sempre cê vê um carrapato na parede ali você fala meu deus que boss da hora e todos têm mecânicas né aqui se eu não me engano a mecânica ele é ele fica rodando eu não acho que não é esse aqui não esse aqui ele vai aparecer uns livros aqui do lado também aí tem desviado essa parada a gente tem as skills de taunt são basicamente as skills que eu mostrei para vocês aquelas duas e a gente tem várias skills para mitigação de dano o dark knight ele é um cara que mitiga muito dano mágico e o horror ele mitiga muito dano físico pelo menos era assim agora que eu voltei a jogar eu não sei mas é a redução não sai do preto tomei o debuff tomei o debuff mas acho que tá sossegado galera já vai matar o boss aqui ó tá a safe lo safe what the fuck man tonic man tonic man tonic oh my barra p oh my Eu acho que o Rez não pega, gente Vamos ter que voltar lá atrás Se eu não dou uma dessa Eu não sei como ele me jogou pra longe, velho Ele me jogou meio que na diagonal, né? Era pra eu ter ido pra trás Que bostinha Só porque eu tava falando que a dungeon tava indo Too fast, too furious, aconteceu um negócio desse Mas é isso aí Acontece nas melhores famílias Aqui a gente tem um atalhinho, mas o atalho mesmo assim Ué, tem um cara O que aí, gente? Por que vocês estão todos aqui? Nem fudendo que o Aipo Nem fudendo que jogou todo mundo pra fora Não Eu acho que... Ah, não, acho que isso aqui A gente não passou por isso ainda, né? Porque eu vou conversando com vocês e o negócio vai fluindo tão natural Não, os caras mataram Olha que beleza, a gente pegou o atalho E o atalho já foi direto na parte da continuação da DG Show! É assim que eu gosto, geralmente não é assim não Geralmente a gente volta lá na PvP E continua de onde a gente parou Infelizmente por essa DG ser um pouco mais baixa Tem umas skills aqui também do Dark Que são lindas e eu não consigo mostrar pra vocês Que são essas primeiras aqui, ó Mas, ao longo das gameplays aí Eu sei que os vídeos de Final Fantasy Vão dar muito menos visualizações de que o WoW E consequentemente eu acho que vão dar menos visualizações Do que o Guild Wars Porque o Guild Wars tem muita gente que gosta do jogo O Final Fantasy eu acredito que é um jogo que é meio inacessível ainda Por dois pontos Ele é caro Ele é um jogo que não é barato Tipo, ah, quero começar a jogar Final Fantasy Vou jogar porque eu tenho dinheiro agora e foda-se Não é assim que funciona Ai, mano, cadê o R? Bosta, eu era pra apertar skill de stun ali e não apertei Ou apertei, não sei, acho que não E o Final Fantasy ele é caro E o segundo ponto dele Esse olhinho a gente tem que olhar pra trás É que ele não tem em português também Diferente do Guild Wars Que o Guild Wars ele é em inglês Mas é free, né? Então o que a gente vai jogar? É um bagulho que é free Mas, manos É um jogo bom, hein? É um jogo bom Vou falar pra vocês Tá na minha lista de top MMO Tranquilamente Não top em primeiro lugar, né? A gente tem aquela briga aí de De WoW Porque o WoW, querendo ou não Vocês acham que eu sou muito noob no WoW Mas o WoW, por eu ter jogado muitos anos Eu consigo entender mais o jogo Eu consigo, por exemplo Ah, quero correr atrás de alguma coisa Eu sei os caminhos que eu tenho que fazer Pra correr atrás de um jogo Aqui já é um pouco mais complicado Os tutoriais Existem muitos Mas o jeito mais fácil de se aprender A jogar Final Fantasy mesmo É você entrar na Twitch aí Procurar um cara, gente boa Que esteja jogando E perguntas paradas pra ele E geralmente a galera responde E a comunidade se ajuda demais, manos Isso é um ponto alto demais no jogo Acho que a impressão que passa É que todo mundo quer Ver os amigos jogando Todo mundo quer ver todo mundo se divertindo Quando a gente entra nas dungeons aqui Todo mundo manda hello Sabe? Pessoal de outro país Conversa pra caramba Aí você entra Manda um hello pros caras Às vezes acontece igual Eu morri ali O cara já mandou um XD Tipo, se fuder Eu vou pagar a bunda E é uma comunicação Mano, nunca vi Um bagulho Os caras me xingar Por eu estar tankando E fazer alguma coisa errada aqui E o pessoal falar Putz, mas você puxou um mob Que não era pra puxar Deixa de ser burro E isso é uma coisa que acaba Estressando a gente no WoW, velho Isso aí Você tá jogando de tank Lá Você tá fazendo as dungeons Aí você puxou um mob Que você não tinha que puxar Sem querer Ali deu agro Os caras já falaram Ah lá, que burro Não sei o que E é foda Isso aí é o tipo de coisa Que me deixava meio boladinho Aqui não Aqui os caras vão tranquilo Você vê que o tank É bem ruim Mano, é bem ruim Aí sempre tem um cara na PT Que ele manja mais O cara vai dando Umas dicas, né? Por exemplo Aqui esse cara com coroinha Esse cara com coroinha Ele é... Tem um nome específico, velho É... Mentor Ele é mentor Quer dizer que ele já fez o jogo E ele já fez Umas roletas lá Que ela é exclusiva Pra mentor Quer dizer que o cara Manja muito do game Tá ligado? E aí ele tem essas coisas Quando tem a florzinha assim Quer dizer que a pessoa já joga E voltou a jogar agora de pouco Então quer dizer que Ele já tem noção Que você tá se reacostumando Com o game E quando tem esse brotinho Que quer dizer que você Acabou de começar o jogo Por exemplo Ah, esse é o primeiro char Você tá conhecendo As mecânicas agora Então esse tipo de coisa Faz com que as pessoas Meio que tenham um pouco De papas na língua Antes de sair xingando, né? Fala assim Ah, o cara acabou de começar o jogo O cara tá voltando agora Ele não é obrigado a saber Exceto conteúdos mais hardcore Que aqui também tem, né? Tem os savages Tem as paradas que são sinistas Umas batalhas Que se você pisou errado Meu parceiro, já era E às vezes você wipa A sua parte inteira Meu Deus do céu Aqui tem que esconder Não sei Qual que é a mecânica disso? Ele vai explodir Eu vou esconder aqui Tô conversando com vocês Eu não lembro É Alright Alright, fellas Era isso mesmo A gente esconde a mecânica Esses bosses aqui São feios, velho Tem uns bosses Mano, tem uns bichos Que é muito bonito De matar, cara Você fica Tem uns bichos Que fica falando Às vezes que em japonês E batendo em você Eu peguei esses Morcegos cabuludos aqui É porque a gente Deu azar na dungeon Mano, esse vídeo Foi realmente sorte A gente pegou 10 alagã Of tombstones Porque não contou Roleta pra mim Porque eu já tô Eu já tô Já fiz né A roleta diária Do level 50 e 60 E no final Tem essa questão De player commendation Caso vocês não saibam A gente pode escolher Uma parada Como eu acho Que o healer curou Demais Eu clico aqui E dou um player commendation Pra ele Quer dizer que Eu reconheci o trabalho dele De 4 pessoas A gente pode receber Até 3 né Então às vezes Quando você sai Da dungeon assim Você tem 3 pessoas Que te deu O player commendation E você fica Caralho Mano, os caras gostaram Do meu trabalho de tanque Por exemplo Eu recebi Um player commendation Quer dizer que Alguém deles gostou E por eu estar Na rolo de tanque Ou de healer Geralmente a galera Tem mais tendência De clicar Nas pessoas Que fazem O agro Ou que curam a party Então acaba Que acontece isso Manos Mas é isso aí O vídeo ficou um pouquinho Longo já Eu consegui explicar Pra vocês Muitas coisas Do Final Fantasy Se vocês quiserem Se eu ver Que tem muita gente Interessada em Querer começar a jogar Eu estou na guild Do Deathweaver Deathweaver Um salve meu parceiro Você que me inspirou A jogar Final Fantasy Cara Valeu aí Pelas dicas Joguinho muito top Se vocês tiverem Algumas dúvidas A gente pode fazer Vídeos de como instalar É que é um pouquinho Complicado Porque a gente tem Que ir no site Da Mog Station Tem que vincular Tem um monte de coisa E eu posso ajudar vocês Podem me chamar Com certeza Que eu vou tentar Ajudar o máximo De pessoas possível Tá manos No mais Eu não estou querendo Empurrar 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 Conteúdo Por exemplo Que vocês não gostam Que teve um cara Que comentou aí Ah mas o canal é de WoW Você fica trazendo Outros jogos aí E o cara comentou Meio que xingando Meio que puto Ele falou assim Ah se for pra ficar Trazendo outros jogos Antes de se desinscrever Manos Eu não gostaria Que vocês se Desinscrevessem No canal Por não estar tendo Vídeo de WoW Por eu estar trazendo Outros games Eu queria que vocês Pensassem nisso Como uma oportunidade De vocês conhecerem Outros mundos Conhecerem Outras jogatinas Tem gente que fala Que o absoluto E tem gente que gosta De ver outras coisas E vai que se anima E tenta mudar Tenta jogar uma coisa Diferente E isso acaba fazendo Bem pra pessoa Então a ideia do canal É mais ou menos essa A gente não fica focado Tanto numa coisa assim E a gente consegue Trazer o melhor De todos os mundos E acaba jogando Com mais gente Eu consigo fazer Mais amizade Quanta gente aí Que apareceu por causa Do Guild Wars Eu tô adorando isso Pessoal que nunca comentou E tá comentando Que ama o jogo E tal E espero ver isso Aqui também No vídeo de Final Fantasy Beleza? Manos um grande abraço Pra vocês Obrigado aí Pela participação Pelos comentários Se vocês já deixaram Um like E se inscreveram No canal Por causa desse vídeo Um salve Do mano Rully Tamo junto Rully ganzazona Aquele abraço É nóis Valeu Tamo junto Uh